Esse ano a Jornada Mundial da Juventude vai ser realizada no Rio de Janeiro. E o Ministério de Música Católica Evangelizar realizou em Manaus o Celebrando a Fé. O evento teve o objetivo de angariar fundos para a viagem de um grupo de fiéis que vai participar da jornada. Músicas, cânticos e muita dança fizeram parte do Celebrando a Fé realizado pelo Ministério de Música Católica Evangelizar. O objetivo desse evento é levar 25 jovens daqui da rede salesiana do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, assim como nós também que participamos dessa banda Evangelizar. O nosso objetivo maior é chegar no Rio de Janeiro e fazer alegria desses jovens que estão cantando aqui conosco, alguns que vão participar da Jornada Mundial da Juventude. Os jovens fizeram a festa. Então eu acho muito importante fazer esses eventos para até animar os jovens aí, porque é muito bonito ver a fé dos jovens de hoje em dia. O guitarrista da banda Evangelizar vai participar da jornada. Bom, a importância do evento é evangelizar, é mostrar o nosso trabalho ao público e glorificar a Deus. É mostrar para muita gente a importância que Deus tem na Terra, a importância que Deus tem para muita gente e a quantidade de bondade que Ele transfere isso para o mundo. Na arquibancada, a mãe orgulhosa registrava a apresentação do rapaz. Ela diz que a música ajudou o filho superar um momento bastante difícil na vida. O meu filho teve problemas psicológicos muito grandes, entendeu? Uma depressão muito grande que mexeu muito com a cabeça dele. Então, com a banda, né, que convidou ele, ele aceitou, eu ajudei ele, incentivei ele, eu disse para ele que ele fosse, que hoje ele está aí, né, bem. O evento foi realizado no ginásio de esporte do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, no centro de Manaus. Um gesto de fé que mobilizou até quem não vai participar da jornada. Dona Maria de Lourdes, de 88 anos, teve um motivo especial para estar aqui. Uma graça muito especial encontrar com o Papa Francisco, pedindo luzes para ele dirigir a nossa igreja com força, com determinação, para a nossa igreja cada vez brilhar mais. A Jornada da Juventude vai ser realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 23 a 28 de julho. A Jornada da Juventude vai ser realizada na cidade do Rio de Janeiro,